Oi amor, estou bem com vocês, começando mais um novo vídeo aqui no canal, cujo nome é Slomil. No vídeozinho de hoje, vocês vão ver aí um vídeozinho super esplêndido da minha rotina rápida da noite, que vai ser basicamente a inauguração oficial da minha TV nova. Como vocês viram aí no vídeozinho anterior, eu mostrei ele fazendo unboxing e tal, toda aquela coisa da minha TV nova que eu ganhei. E aí, gente, agora vamos de inaugurar, inauguração da minha TV nova. Vou alinjar nos lanches doce Maer e Van, no empreendimento das lendas, comprar os meus dois famigerados hot dogs, com aquele molhinho que só eles sabem fazer. E aí, gente, comprar um açaizinho, botar aqui Vanessa Wolf e já ficar aqui com minha gata. Né, neném? Assustindo aqui horrores na TV nova. Vamos lá? Vamos lá, dele? Vamos lá, minha pincezinha? Vamos! Vamos lá, meus amores. Buenas noites. Buenas noites. Tem hot dog? Tem. Boa noite. E aí, gatinha? Tem hot dog? Hot dog, tem. Vou querer dois. Quatro? Dois. Dois. Boa noite. Boa noite. Oh, meus amores. Eu já fiz o primeiro hot dog, que além desse simplesmente rápido. Já fez os dois. Ai, que delicinha. Tem baladinho, tem sucesso, pra dar leitão freitas, né? Amo. E vai, por favorzinho, se eu colocar o molhinho naqueles coisinhos. Tem algum molhinho pronto aí? Tem não, né, meu amores? Sim, amor. Olha aqui. Viste, meu amores? Olha aqui, Belinda. Olha aqui os nenenzinhos dela. Tô precisando fazer uma faxina, né, Belinda? É sim. Espera aí, mulher. Você vai comer meu cachorro quente? É? Vamos mostrar seus bebezinhos? Vamos? Vamos mostrar seus nenéns? Olha, gente, esse aqui, olha. Espera aí, mulherzinha. Seus nenéns. Olha. Oh, meu Deusinho do céu. Tão muito lindos. Cadê os outros nenéns? Olha aqui, gente. Outro nenén. Que coisa mais linda, meu Deusinho. Ei, bicho. Tá com medo? Ó. Ó, gente. Os nenenzinhos de velho. Ai, mulherzinha. Pera aí. Oh, meu Deusinho do céu. E ali, velho. São muito lindos, né, gente? Eles. E parece sim com ela, velho. E é isso aí, né, meus amores? Já tenho aqui, olha. Os molhinhos. Gente, eles arrasam. Olha a quantidade de molho. Geralmente, quando eu vou comer, né, hot dog lá em Natal, gente, é um pingo de molho. Sério, juro pra vocês. Eu acho que é isso aqui, olha. De molho. E quando vem, né? Tem que dar graças a Deus quando vem. Mas lá em Tio Osmal, a lenda simplesmente pisa horrores, viu? Porque já vem, ó. Vou mostrar pra vocês. Os hot dogs, todos banhados no molho. Mas aí a gente pede molho adicional. E a lenda simplesmente entrega. Olha só. Olha aqui, olha. Molhinho, ó. E ainda tem mais molho aqui. Que provavelmente irei comer todos. A brincadeira. Não, gente, mas já fica pra próxima, né? Olha aí, more. Já coloquei aqui, né, meu programa de TV favorito das quartas-feiras. É programa da Vanessa. Tirar, né, gente, o plásticozinho aqui, ó. Ah, meu Deus do céu. Ah, mas tá por cima do... De um adesivo aqui. Pronto, né, amorzão? Tirei aqui, ó. Os plásticoszinhos. Meu Deus. E agora a gente tem uma TV, né, meu amorzinho? Gente, é qualidade perfeita. Perfeitinha. Perfeitinha. Eu ainda não comi meus hot dogs, gente. Tô esperando o açaí chegar, entendeu? Pra eu tirar aqui a fotinha, né, dos hot dogs com açaí. E, hum... Ó, e me acostar aqui, me deitar e é só comer. Na verdade, né? Comer primeiro pra depois deitar. Isso aí. Agora são... Mas agora são 10 e 29, gente, da noite. E tá aqui eu esperando o açaí Zouro, né, amorzão? Chegar pra poder encher o buchinho. Tirei já o microfone, ó. Lapela, né, pra eu ficar à vontade aqui. No sofazinho. E é isso. Eu vou até trocar o shot, né, gente? Botar o meu shotzinho curto de dormir pra ficar à vontade. Tá começando a chover, velho. Será que é ele? É. É isso aí, né? É, é isso mesmo. Obrigado, viu? Valeu, obrigado. Valeu. Eba, ele chegou. Que isso, gente? Tá sendo a minha jantinha, viu? Vai ser a minha jantinha. E é uma jantinha de milhões. Vamos ver aqui o açaizinho. Esse que eu pedi, gente, foi de 300 ml. Que é 12 reais. Viu? Pra deixar a paim comer que preste. Gente, esses molhos deles são os melhores, juro. Que delícia, velho. E prontinho, amor. Olha só. O açaizinho. Meu açaizinho, gente, que eu pedi aqui, né? Foi açaiz, cupuaçu, bis, M&M's e leite condensado. Aí os hot dogs, ó. Encheu o buchão agora. E é isso aí, né, gente? Agora vamos comer. Gente, a minha outra parte do quadro tá aqui embaixo. Eu comprei hoje a fita, né, dupla face pra poder pregar. Aí eu vou pregar. Talvez amanhã, não sei. Porque caiu. Vamos desencher o buchinho agora, né? O melhor. Gente, não tem papo esse molho. Meu Deus, velho. Esse ou aquele? Oi? É, porque nós temos aqui o ícone sexual. É igual. Vamos barcar também. Os anos 80, 90, 2000 e tudo mais. Ah, meu Deus, tá muito bom. Gente, agora imagina que tudinho que vai ser quando o Crotein estiver aqui comigo, gente. Que eu comprar esses hot dogs de tio, o açaizinho pra gente, pra nós dois, né? E nós comer, assistindo, assim, alguma coisa. Nossa, vai ser a melhor sensação da vida. Esse aqui é bem docinho. Esse aqui é bem docinho. Tudinho. Inclusive, eu já tava falando com a mãe dele. Ela disse que ele tá ansioso disso. Já até no calendário, tá contando as horas, gente, pra poder vir. Inclusive, ele, sempre quando eu falo com ele, né? Chamar vídeo, ele fala que tem uma surpresa pra mim. Um presente. Só quero ver gente com esse presente. Toda vez ele fala. Ah, gente, ele me mostrou. Um desenho que ele fez, né? Que foi, que ele fez da escola de religião dos pais. Aí, depois, gente, o mais fofinho do mundo. Ele, ele me desenhou, né? Desenhou ele. Meu Deus do céu. Imagina quando ele estiver, né? Morando comigo. E aí, ele chegar com aquela atividade, gente, aqui em casa. Eu vou chorar, né? Ai, gente. Um sonho realizado. Eu vou ter meu filho morando comigo. Inclusive, eu tava até pensando aqui hoje em não comprar a cama de solteiro pra ele. Comprar a cama de casal mesmo, sabe? Eu acho que ela é mais sentido. Não é porque ele é solteiro que ele tem que ter uma cama de solteiro. Não é porque ele é seu esposo que ele tem que ser sua esposa. Quem pegou a referência, tá brincando? Mas, tipo, é isso. E agora vamos de açaizinho, né, gente? Hum, o açaizinho bem recheado, viu? Ai, como eu amo. Sim, eu também coloquei cobertura de morango. Porque são cinco acompanhamentos. Gente, eu amo tanto, velho, morango. No açaí é muito bom. Mas aqui não tinha a fruta. Mas quando eu compro o Natal, aí tem gente a fruta morango. Nossa, eu amo tanto. Os moranguinhos congelados, sabe? Pisa o rosto. Então é isso aí, né, meus amores? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo. E aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, ó. Apagar aqui essa luzinha aqui, ó. Hum, uma luzinha ambiente aqui. Terminado de assistir. Comendo, né? E se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever no canal. Ativar as notificações para não perder nenhum vídeo no meu canal. Tchau!